com a idade, o que a criança vai realizar ligado ao desenvolvimento motor. Então, quando a gente puxa para esses filósofos, Piaget, Vigotsky, a gente puxa para Paulo Freire, se a gente for fazer uma correlação com a capoeira, gente, a ligação é total, certo? É total. Se a gente for pegar, por exemplo, um aluno do Johnny, lá na Bahia, um aluno do Rafael, lá em Ilhéus, um aluno do Braz, lá em Belém do Pará, uma criança que treina numa escola particular em Brasília, um aluno que é do Pixote, num projeto social, vamos lá, se essa criança é acostumada a brincar de pique-esconde, a subir árvore, a nadar pelo rio, será que o desenvolvimento motor dessa criança vai ser mais acelerado do que uma criança que é acostumada com videogame, com aquela vida que tem aquela vida de mais conforto, no sentido de ter mais acesso às coisas e menos experiências que vão proporcionar esse desenvolvimento motor, entendeu? Então, o Bambu está citando aqui, nessa fala em relação à ginga, né? Ó, vamos lá, vamos ler o que o Bambu colocou aqui, o professor Bambu. Mestre, nessa fala do senhor, de gingar para frente, passo sempre uma referência para os pais, que se trata da mecânica do andar, pois as crianças estão nessa fase de melhora da musculatura e coordenação. Perfeito, Bambu, é justamente isso, né? É justamente isso porque, gente, só um minutinho, Mestre, a gente mesmo, a gente não foi feito, a gente foi feito só para andar, só que com a evolução vieram as atividades físicas, a gente se movimenta para um lado, para o outro, gira, rodeia, salta, o quanto de coisa que a gente faz. Então, inicialmente, a gente foi feito para andar, e por isso que quando o menino vai gingar, ele faz o quê? É que nem um andar, que nem o professor acabou de falar, o Bambu falou, é justamente isso. E aí a gente vai construindo, moldando de acordo com a vivência, com o andamento de nossas aulas, tudo é construção. E tem paciência, tem pai que vai olhar o menino e vai falar assim, nossa, mas meu filho faz isso e o outro não faz. Ah, porque esse aqui, o meu não faz e esse faz. Vai acontecer, isso é normal, é de cada um, cada um tem seu momento. E quando o professor tem essa habilidade de saber, observar que cada um tem o seu tempo, independente de ter uma turma com 15 ou 10 ou 6 ou 1, que está lá, que tem a mesma faixa etária, e cada um tem sua individualidade, você vai ver o crescimento que vai ser, entendeu? O pai vai reclamar lá no começo, mas lá no final ele vai dizer assim, puxa, que bacana que você fez, que legal que você fez, você falou que realmente tinha o tempo dele, você falou que realmente ia acontecer dessa forma, dessa maneira. Aí ele vai começar a te respeitar, a te entender que você entende do que você está falando, do que você está fazendo. E isso é o mais importante, entendeu? Porque é muito importante quando você está ali em frente a uma criança, dando uma aula, mostrando, é um movimento de capoeira, como muita gente faz, é uma aulinha de capoeira. Eu falo assim, não, aqui é uma aula construída, com todo o fundamento para aquela criança de determinada idade, enfim, não é uma aulinha de capoeira. Eu odeio ouvir essa forma, aulinha de capoeira. Não existe isso. Você tem uma formação, você não está ali à toa, você estudou, você pesquisou, o seu tempo está ali. Então, vamos parar com essa história de aulinha de capoeira. Você está entendendo? E tem que partir da gente. Não tem que partir do outro, tem que partir da gente. Porque, às vezes, ele vai falar ali que está acostumado. Tem professor que fala assim, a minha aulinha é assim mesmo. Não, a sua aula é assim, porque você promoveu, você escreveu, você anotou como vai ser o movimento, eu estudei. Então, tem uma série de coisas envolvidas. Independente se você começou ontem ou se você já tem há 20 anos nessa profissão. É da mesma maneira que se procede. Entendeu? Tem algumas abordagens aí no nosso chat. Vamos lá para colocar aqui, que é importante essa integração. O Braz está lá no Pará, ele colocou aqui, verdade, mestre, porque cada idade tem sua fase e não podemos cobrar a ginga correta. Temos que entrar no mundo da criança e de acordo com a idade. Rafael Lailhéus já coloca para a gente aqui. As fases iniciais são importantes para trabalhar as questões de motricidade. Perceber a criança, identificar os potenciais e dificuldades faz toda a diferença para a continuidade do trabalho. Eu fico muito feliz com esses comentários super pertinentes, porque a gente vê o engajamento das pessoas que estão participando dessa formação. Entendeu? Porque justamente nesse quesito da ginga, eu apenas citei para fazer uma provocação, porque é um movimento inicial no qual existe realmente essa questão da dificuldade motora e vai de cada um, dentro do seu tempo de aprendizagem. Leva também a gente começar a puxar um pouco. Vigotsky, o que ele acreditava? Na integração com o meio, essa interação da criança com o meio. Por isso que eu falei que uma criança que sobe em árvore, uma criança que brinca de pique-pega, uma criança que está com essa... A vivência é dessa maneira, não que ela vá ser superior na questão motora a uma criança que não tem essa integração. Muitas vezes a criança que não tem essa integração toda, ela pode ter esse talento, entendeu? Só que, óbvio, que vai permitir que essa criança que está correndo, pulando num pé só, brincando de cabra cega, pique-esconde, polícia e ladrão, subindo em árvore, provavelmente essa criança vai desenvolver essas habilidades mais rápido. E sendo estimulado, a gente nasce com a capacidade intelectual, todo mundo nasce igual. E a gente estimula, cada um estimula de uma maneira, o que permite que você vá se desenvolvendo. O nosso mestre, que foi o professor Ernesto Jova, que é um cubano, que desenvolveu toda a metodologia da ginástica em Cuba, foi atleta olímpico e foi o nosso mentor dentro da Faculdade de Educação Física, ele sempre deixou isso bem claro para nós, que o que você está ofertando, da maneira que você coloca e passa esse ensinamento, é a maneira que a criança vai se desenvolver. E ele mesmo acreditava muito, ele infelizmente faleceu nessa época do Covid, mas ele acreditava muito na força da capoeira. Ele fala, os brasileiros têm uma ferramenta na mão que ninguém no mundo inteiro tem e não sabem valorizar. Inclusive, um pouco antes dele falecer, ele chegou a ligar para a mestra Sueli e falar, a gente falava que ele era o cubano mais brasileiro de todos os tempos. E aí ele falava assim, é, Sueli, agora para eu realmente ser um brasileiro só falta aprender capoeira. E avisa seu marido, o mestre Foca, que eu vou ser aluno dele. Pô, quando ele falou isso, para mim arrepiou até a minha espinha, porque pensa num antropólogo, num cara da fisiologia, um gênio da fisiologia, do ensinamento. Quando ele me deu essa responsabilidade, ah, paz, eu falei para ele, mestre, nossa senhora, vai ser uma honra muito grande. Então, é legal esse bate-papo, porque não se torna, acaba que não fica um monólogo, né? A gente falando aqui e vocês escutando. Poder ouvir vocês é muito importante durante esse processo aí, tá, gente? De formação. Beleza? E como você falou, mestre, a respeito de bigotes, uma coisa muito interessante é que ele tinha vários elementos da aprendizagem. E uma delas era a internalização. O que é isso? O que é essa fase? Como que funciona? Ela era um momento de compreensão da criança, que ali ela aprende o que é o nome e o significado. E botando para a nossa arte, na capoeira, por exemplo, na ginga não, vamos dar outro exemplo, na esquiva, na cocorinha, que a gente coloca para as crianças quando elas começam pequenininhas. Com dois, três anos, que a gente já pega nessa faixa etária, elas vão lá fazer a cocorinha e tudo. Mas quando que elas passam a entender o significado? Quando elas estão maiores, com sete, com seis, que aí elas têm que esquivar, porque elas têm que abaixar, senão o golpe vai acertar. Então, é o momento que elas aprendem e elas internalizam isso para o cérebro e entendem. Não, eu tenho que abaixar, senão o golpe vai vir e pegar. E é uma das coisas muito interessantes que bigotes falam. Só que ele sempre fala que você está ali através do seu meio, o meio que você vive, toda essa interação social. Então, isso é muito legal que o mestre Foca abordou e eu só estou fazendo um complemento a respeito disso. E outra coisa importante, gente, eu tinha aqui um slide para passar para vocês, mas o assunto está tão interessante aqui, a gente quer, viu que o tempo é pouco, você vê que a gente, os encontros, o tempo é pouco e é muita coisa para se falar e a gente quer escutar vocês. Então, eu ia passar um outro slide, eu não vou passar aqui, mas a gente já está falando sobre o assunto do mesmo jeito, então, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Depois pode disponibilizar no grupo, né? É, eu posso disponibilizar o slide no grupo, mas o interessante seria a gente estar falando de tópico por tópico, pode ser que em algum momento, quando a gente estiver juntos, a gente pode voltar nesse assunto. Mas o que eu friso, o que é importante, gente, que eu vou mostrar agora para o hoje, né? Para o hoje, assim, nas nossas aulas, o que a gente vê do antes e o de agora, né? Que eu acredito que vocês também tenham passado por isso, estão passando, e eu acho que é importante a gente discutir um pouquinho. Porque a criança, hoje em dia, a gente observa em várias escolas que a gente dá aula, que são em pontos diferentes, ou as mesmas, os mesmos locais, assim, as a norte, as a sul, vamos supor, tudo das a sul, vamos dar um exemplo, tudo das a sul. Que é um bairro aqui de Brasília, né? Que é um bairro daqui de Brasília. Você vê que as crianças, cada uma tem sua particularidade. Você chega numa escola, é um jeito diferente, é uma maneira diferente você tem que lidar, é uma forma, tudo é diferente. Aí você vai pra outra, já é outra maneira, você vai pra outra, outra maneira. E eu acho isso engraçado, é que eu já vou daqui da minha casa, eu falo, pra lá vai ser assim, pra cá vai ser assim, pra lá vai ser assim, mas eu não fujo dos conceitos, dos filósofos, dos pesquisadores, e nem mesmo do que eu já aprendi, do que eu já vivenciei, do que eu sei que vai dar certo. Porque já tiveram muitas coisas que eu sei que não dá certo. Como vocês, logicamente, já tiveram muitas coisas que vocês falam assim, como assim, você vai pra musculação, eu, Amanda, e o mestre Falca, estamos entrando na musculação. É o mesmo pra todo mundo. Receita de bolo. Receita de bolo. Entendeu? Receitinha de bolo, dá certo, vai ficar você, você, você. Não, eu saio da minha casa, eu sei que lá, isso vai funcionar, aquilo. Se você fizer uma aula, vamos supor, quem dá aula aí o dia inteiro, fala aí pra mim. Deixa eu ver, levanta a mão aí. Que dá pelo menos três, quatro aulas um dia, duas, vamos supor. Rafael de Ilhéus. Então vamos ver o Rafael, que ele tá lá em Ilhéus, é importante pra gente, que já é outro, outro estado, né? O braço também, lá no Pará. O braço também, então calma. Vamos lá, Rafael, pode tirar seu, ligar seu... Abrir o microfone. Abrir o microfone, por favor. Então vamos lá, você dá quantas aulas? Vamos supor, num dia você dá duas, três. Tá ruim o áudio. Se ele quiser, pode escrever. Pode escrever no chat. Tá ruim, não tá escutando. Deixa eu ver se ele vai escrever. Peraí, gente. Ele dá seis aulas por dia, que já é muita coisa, gente. Então vamos lá. Então, pior que eu queria interagir com ele pra falar, né? Aí você vai escrevendo, então, por favor. Aí, vamos lá, ele dá, ele fala assim, hoje eu vou dar essa aula o dia inteiro. Dá certo? Vamos supor que você programou uma aula só, que você vai dar nas seis aulas. Funciona? Funciona? Pode fazer um joinha. Seu plano de aula funciona, Rafael? Pode ser assim, ou assim, que fica mais fácil. Aí não dá. Mas já fez isso e já viu que não dá certo. Né? Inicio, mas tenho que fazer adaptações. Justamente. Então é isso que eu tô falando. Tem alunos que, aqui, né? Nossos, que eles vão fazer formações com a gente, aí acompanha a gente nas aulas. Aí ele vai em determinado lugar e faz a gente dar a aula e ele fala assim, nossa, que legal, as crianças se divertiram. Até amanhã eu vou passar no meu, lá no meu, no meu, no espaço e tal. Então eu falei, vai lá. E não falo nada. Aí, no dia seguinte ele fala, nossa, mestra, não deu nada certo. Nossa, as crianças, nossa, teve nada a ver, nada a ver. Aí eu falei, claro que não ia dar certo, entendeu? Não ia dar certo. Você tem que entender, conhecer os seus alunos, conhecer o espaço. É tudo isso. É você que vai saber. Eu, se eu fosse lá no espaço dele, eu não conheço as crianças dele. Ele falou aqui que é muitos alunos autistas e cadeirantes. E ainda tem essa, essa felicidade, né? Gente, esse é um outro tema maravilhoso de a gente também poder, poder abordar um pouquinho, entendeu? Vou ver se eu consigo trazer gente mesmo especialista nessa, nessa área, porque tá, tá crescendo bastante no, no âmbito escolar, entendeu? Tá crescendo muito e é um assunto muito sério, muito importante e também muito bom pra gente, pra gente poder cada dia mais crescer, entender mais, porque, gente, vou dar um desafio pra vocês. Vocês hoje vão lá, vocês todos estudam capoeira, que eu tô vendo aqui pelos diálogos, pelo estudo capoeira, estudo sobre bases curriculares, sobre leis e tudo. Entra hoje e dá, eu não sei quanto tempo vocês olham, entra hoje e dá uma olhada a quantidade de coisas que mudaram, que mudaram, e vai tá sempre mudando, vai tá sempre mudando, então por isso que você tá, tem que tá sempre se, nessa formação continuada, tem muita coisa, e nesse âmbito que ele falou de autismo, de transtornos, gente, é muita coisa, entendeu? E cada dia mais, Ana, e cada turma que a gente tem, a gente tem, antigamente a gente ia um em uma turma, hoje em dia a gente tem cinco, seis, e assim vai. Então, tá só aumentando, então é um, é bastante interessante a gente também poder abordar esse assunto. Deixa eu colocar aqui pro pessoal, mestre. O quilombola tá colocando aqui, vamos lá. Peraí. Peraí. Aqui. Aqui. Mestre, a respeito de uma aula produtiva, em pouco tempo, produtiva, em pouco tempo, por exemplo, se possuo uma aula na semana com uma turma, onde devo inclinar minha atenção àquela criança que aprendeu a gingar em pouco tempo devido a sua coordenação motora ou aquela que ainda está com dificuldade. Ou relevar e manter minha aula igualitária pra ambos. Bom, se me permite aqui a Mestra Sueli, depois ela vai fazer a colocação, na realidade o que acontece? A gente não vai diferenciar, né, o aluno de um para o outro. A aula, sim, a integração com o meio, como diz Vigodeski, a aula que você passou pra aquele grupo de crianças, alguns vão reagir de uma maneira, né, e outros irão reagir de outra. Alguns terão mais facilidade pra execução de algum movimento e outros não. Dentro da capoeira, principalmente, se a gente for pegar a questão do talento de cada um, vamos lá, nós temos pessoas que têm aptidão pra cantar, nós temos pessoas que têm aptidão pra tocar o instrumento, nós temos aquela pessoa que é o floreador, nós temos aquela pessoa que é o do jogo duro, né, então, o nosso universo permite que cada um se encaixe dentro de um propósito. o que a gente deve fazer, é lógico, dar uma atenção sempre, uma acolhida de carinho, de atenção pra todos os alunos, em determinado momento, mesmo que não seja somente no transcorrer da aula, mas muitas vezes de uma forma inicialmente, personalizada, não é o termo adequado, mas assim, que você pegue essa criança posteriormente e pontue algumas questões relacionadas ao desenvolvimento da ginga, de determinado golpe, mas sempre deixando bem claro que cada um tem o seu tempo, cada um vai ter um talento determinado, né, pra algum segmento relacionado à capoeira. Vamos lá, por exemplo, eu quando entrei na capoeira, fazia parte de um grupo de aproximadamente 100 alunos, né, nesses 100 alunos foi fazendo aquela peneira que todos aqui que são capoeiristas antigos já conhecem, né, o tempo vai passando e a gente vai selecionar, o tempo mesmo vai se encarregando de selecionar quem vai dar continuidade ou não. Então, a gente tinha ali os meninos que eram muito bons de floreio e eu, pô, tinha uma dificuldade enorme pra fazer o macaco, pra fazer um S dobrado, né, pra fazer um movimento floreado e o professor na época, o mestre, ele dava muito valor valor a quem fazia os floreios, sabe? E era uma coisa que, uma situação que eu passei durante o meu processo de aprendizagem. Então, aquele que tinha facilidade pro floreio, pra um salto mortal, pra alguma coisa nesse sentido, ele era colocado em evidência, pô, esse aí é o cara, porque ele salta, porque isso e aquilo. E aí, quando chegava o pessoal pra visitar a academia e a gente era bom de jogo duro, né, a batata assava pra quem? Pra nós, entendeu? Tinha uma facilidade pra cantar, né, não me desestimulou, mas eu confesso pra você que em determinados momentos nós passamos por situações que, pô, não foram tão agradáveis. Então, vamos refletir sobre isso de que maneira? Vamos proporcionar um ambiente positivo pra todas as crianças que nós estamos ensinando e que dentro da dificuldade e da individualidade de cada um a gente trate com respeito, entendeu? Eu acho muito importante isso, né, porque muitas vezes a gente vem pra uma formação igual essa esperando que sejam apenas dinâmicas de aula. Não, vou fazer o feitor do minhoco, aí eu vou fazer o jangadeiro, que são algumas possibilidades que a gente vai apresentar, mas não deixando o que a gente entenda a importância dessa questão teórica, né, porque esse embasamento é o que vai dar respaldo pra que você possa falar, entendeu? Quando você for questionado, você vai saber do que se trata, você vai poder expor uma opinião concreta, uma opinião firme sobre o assunto, é muito importante isso, entendeu? Então, aqui o Jota tá colocando que... Deixa eu só falar rapidinho nesse ponto, rapidinho, foi o professor quem que fez a pergunta? Foi o Quilombola. Foi o Quilombola. a Quilombola. Então, só um pedacinho que eu queria acrescentar, que quando essa pergunta que você fez, esse é muito pertinente, porque acontece isso em todas as aulas, ninguém é igual ao outro, né, então tem um tem mais facilidade, outro não. Então, sempre eu viso minhas aulas, são em comum pra todos, só que sempre eu tenho aquele que vai ter aquela dificuldade, como você acabou de expor. Ok, o que que eu faço? Eu vou lá, estimulo ele, falo, vai que você vai conseguir, faz assim, oriento, e tô em cima, e vou. O que que acontece? Ele chega em casa, ele começa a treinar, ele começa a treinar. Aquele que eu falei, pô, parabéns, eu tô estimulando, aí tem um dia que eu chego lá antes da aula, tá aquele que já faz um pouquinho, já faz um movimento a mais, eu falo, ó, você podia fazer assim, e assim, aí chega toda a toa. Eu só dei um recado pra aquele dali, aí ele vai chegar e vai falar, tia, olha só, aí me mostra ali do lado, aí eu falo bacana, aí a outra chega já pra mim e fala assim, ou o outro fala assim, tia, consegui fazer, treinei direto lá em casa e eu consegui fazer. Então, quer dizer, se eu tivesse só dado a orientação pro outro e tivesse só falado com aquele outro, esse aí já tinha desistido, já tava, nem queria saber, nem queria, se interessava, nem por nada. Então, eu sempre faço assim, eu estimulo, eu estimulo, e as mães falam, Sueli, pelo amor de Deus, esse menino tá, tá no banheiro, de perna pro alto, e batendo o tambor no lixo, na lata de lixo, tá com as pernas abertas, enfim, fazendo um bocado de arte, porque algo interessou pra ele ali, daquela aula, e ele tá lá empolgado, em qualquer momento, entendeu? É tia, é avô que aparece, o que que for, tá lá treinando capoeira e tá lá querendo fazer, apesar dele não conseguir fazer, mas eu estimulei ele, eu dei ali, que eu sei que ele é capaz, entendeu? Porque todos ali são capazes. É só explorar o potencial. É só explorar, gente. Entendeu? Tá tudo aqui. O problema, sabe o que é? A gente tem uma parte no cérebro que ela, simplesmente, quando a pessoa pega, a criança, pega o videogame, ela pega um joguinho, ela pega um... O que interessa a ela, que hoje em dia é tudo esses joguinhos, um filme, um desenho, um desenho de ação, ela tem essa parte do cérebro que ali alimenta ela do que ela necessita. Ok, alimentou ela do que ela queria. E quando ela vai chegar pra fazer atividade, aquela sensação do prazer, do que ela queria, ela já não tem. Por que ela tava acomodada? Ela tem toda aquela sensação ali, folgadinha, sentada no sofá? Pra que que ela vai levantar uma perna, ficar se cansando e se suando? Porque tem menino que hoje em dia fala, tia, eu tô suando. Tia, eu tô suando. Eu tenho alergia a suor. Tem menino que fala isso pra mim. Eu tenho alergia a suor. Tia, eu tô ficando com bola. Olha, tem bola. O menino tem nada. Tô empolado. Entendeu? Tô empolado. Você tá entendendo? É porque isso faz parte. Faz parte. E se você falar assim pra ele, é, meu amor, você tá mesmo, você tá empolando, você tá não sei o quê, você tá... Fica sentadinho aí. Ele vai ficar sentado. Agora, se você falar, vamos lá, vamos lá, que não sei o quê, olha só fulano, não sei o quê, e você tá lá orientando, aí eu gosto de fazer assim, ah, porque hoje, aí quando eu vejo a turma que tá assim, tá cansada, aí eu falo assim, gente, aquela aula que eu queria dar não vai dar certo. Vou fazer uma aula mais animada, empolgada, vou fazer isso, quando você vê os meninos não tem cansaço nenhum, tá tudo alegre, tá tudo lá fazendo, então, é de você também, entendeu? Porque você tá ali pra isso, entendeu? Pra você passar o conhecimento, mas você também tem que entender a criança, entendeu? Tem dia que ela não tá dessa forma. E como você falou, quilombola, se a criança tem uma que, lógico, o nível, pode ser a mesma faixa idária, mas o nível pode estar, um faz, outro não faz, mas aí cabe a você, entendeu? E só você vai conhecer o seu aluno, eu vou sair da minha casa pra dar um curso pras suas crianças, eu vou chegar lá, pra elas eu sou novidade, entendeu? Então, elas não vão, elas vão ficar lá esperando que eu vou dar uma aula legal, vou dar uma aula legal, maneiro, mas quando é você, elas já esperam de você, oi, meus alunos, abraço, um aperto de mão, um carinho, uma atenção, de mim, elas esperam que eu vou lá dar uma aula e vou me conhecer, você tá entendendo? Então, independente do que eu passar, elas vão, pô, foi legal, foi legal ou não foi legal, beleza, mas de você, que é o professor que tá ali dia a dia com ela, se você passa por uma aluna e não fala com ela, ela fala, tia, você passou por mim, você nem falou, você não tá me vendo, não? Tem ninguém que fala desse jeito, às vezes você tá, outro dia, quando a gente iniciou as aulas, a gente tá entrando no portão da escola, veio uma quantidade de alunos, tia, 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 que o sapato voou, caiu lá do céu, abraçando a gente, a gente quase caiu, capotou, você tá entendendo? Você vê a importância que a gente tem na vida dessas meninas. Isso que a gente ficou 15 dias sem vê-los. É, 15 dias, não, a passar o ano elas ficam descontroladas, entendeu? Eles ficam descontrolados. Então, e aí as mães relatam que não paravam de falar, que não sei o quê, que não sei o quê, então isso que é importante, isso é que faz a gente cada dia procurar, conhecer, conhecer, saber da importância que a gente tem na vida daquelas crianças. e saber entender, você vai entender, porque o nosso objetivo é esse, entendeu? A grana vem depois, entendeu? Você fazendo tudo direitinho do que você acredita, do que você se propôs a fazer, meu amigo, a grana vem. A consequência é a vida boa. Vem o valor, vem pra si próprio, vem coisas gratificantes, você dorme ali, ó, no seu colchãozinho, ó, maravilha, e o colchão, pode ser colchão, pode não ser colchão, pode ser aqui embaixo no chão, não interessa, você dorme tranquilamente. Então, acho que isso é super importante. Gente, tem cheio de coisa aqui pra falar. Ó, o Jotinha perguntou assim, mestres e manduca, uma dúvida, se pegarmos uma turma que possui crianças de várias idades, o ideal é separar os exercícios por faixa etária? Caso seja, quais são os grupos de idades ideais? Como falei, minha ideia é trabalhar em uma comunidade carente, que tem crianças de todas as idades, mas o horário da aula seja o mesmo para todas. Ok. Bom, essa é uma boa pergunta também, gente. O que que eu posso falar pra vocês? Como eu já falei, eu dei aula e dou ainda com faixas etárias diferenciadas. Ok. E no âmbito escolar, eu só dou por faixas etárias. Por quê? No âmbito escolar, você tem lá tudo que você, já tem tudo escritinho lá, tem as leis diretrizes de base, tem lá BCCN, tá tudo bonitinho lá nas bases curriculares, tudo bonitinho que você tem que fazer. Então, e daí você vem tudo padronizado de acordo com a escola. Então, é importante você estar sempre, quando você está trabalhando na escola, você tem que saber, ó, tem escola que eu trabalho que não comemora a festa junina, que não acredita em várias coisas que elas não acreditam. E eu tenho que saber, me adequar, você tá entendendo? Eu tenho que saber, eu tenho que estar lá direto com eles pra entender a escola, o andamento da escola. Você tá entendendo? Tem lá que não pode botar funk, não deixa botar funk. Eu já não coloco funk, mas não se pode colocar o funk, não pode colocar nada, nem se sente funk kids, o que for, não pode. Agora, tem outras escolas que deixam, tem outras escolas que tentam, você, primeiramente, você tem que se enquadrar no que a escola exige, porque tem ali, tem leis, tem tudo ali bonitinho pra você seguir. E o conceito da escola também. quando você me propõe essas questões de idade diferente, a gente depende do lugar, do momento, aonde vai ser, se é um projeto social, a gente precisa, é um projeto social? Beleza. É uma casa onde você vai, você que vai saber. É uma casa, é sua própria, ou é de uma outra pessoa? Como que vai ser? Você vai olhar, eu tenho turmas, inclusive, dentro de sala de escola, que eu chego lá e falo assim, impossível, eu não vou dar aula pra essa quantidade de alunos, pra essas faixas etárias que estão, eu olho assim, tem uma que é de três, que é uma que é de quatro anos, mas a de três anos não sabe, tá crua, e a de quatro já tá, eu falo assim, e são tipo assim, quinze, vinte, trinta, pra eu ficar com sessenta alunos, se não dá. Então, você tem que entender, você que não vai dar conta, e não adianta essa questão, ah, bota o auxiliar aí, não, o auxiliar seu seria o professor de capoeira, eles não vão te dar um professor de capoeira. Eles vão te dar a professora que já tá lá. Vai te dar a professora que já tá lá, que eles não tem que ter outro custo que vai estar ali, você tá entendendo? Então, você se sujeitar a isso, a pegar essas crianças dessas faixas etárias aí e der algum problema, meu amigo, o problema é seu. e acaba regredindo as mais velhas. fora que você não vai construir nada, né, e fora que se der qualquer problema, é seu. Entendeu? Porque você está vendo, não dá, não dá certo, você tem que comunicar. É a mesma coisa, você vai fazer um projeto social e você vai ver, não, não dá, agora eu tenho que dividir essa faixa etária aqui, essa daqui, essa daqui. É você que dá o andamento, é você que tá ali na frente, é você que entende. Você tá entendendo? É você. É você. Entendeu? Tem gente que fala assim, o coordenador, não, é mole, você vai pegar esse aqui, não, não é mole esse não. E nesse momento, a gente bate o pé, tá, gente? É importante frisar pra vocês, porque é o seguinte, você se posicionar é super importante, né? A gente trabalha na Escola Salesiana de Brasília, dentro do sistema de integral da Escola Salesiana de Brasília, na qual nós estamos há 10 anos agora, são 210 alunos na faixa etária de 2 a 12 anos, certo? E cada dia entra mais criança, cada dia entra mais criança, mais criança, mais criança. Qual é o intuito da escola? Lógico que o aspecto financeiro, né? Tem a questão do custo, como a mestra falou. Nós pegamos turmas de 30 crianças. Pô, será que com 30 crianças, você vai conseguir desenvolver um bom trabalho? Será que com 30 crianças, você vai conseguir dar devida atenção a cada uma delas? Se a faixa etária, então, for reduzida 2, 3 anos, é possível realizar um bom trabalho? Então, nesse momento, a gente precisa entender que se posicionar é fundamental, fundamental. Olha, aqui vou chegar pra você, a coordenadora, né? E vou falar, ó, infelizmente, dessa maneira que vocês estão colocando, a gente não tem como realizar um trabalho de excelência, a gente precisa que a escola nos dê condições pra poder trabalhar de uma forma positiva, porque lá na frente, quando chegar na época da festa da capoeira, de um batizado, de uma apresentação, no qual as famílias estarão lá presentes, elas vão o quê? Avaliar o quê? Não a condição que a escola te deu, mas o quanto o filho e a filha se desenvolveu naquele momento, entendeu? Então, pô, se ele chegou lá, viu alguma criança fazendo um AU, aí o filho não consegue, aí a criança gingando legal, dando altos golpes, ah, mas meu filho não faz aquilo, por quê? Então, a gente tem que ter esse entendimento, que se posicionar é muito importante, entendeu? Então, a gente botou aqui, muita gente comentou aqui no chat, né? Deixa eu pegar aqui e pedir pra Manduca abrir, que é importante, né? O Rafael trabalha na Fundação Fé e Alegria, total e tarde, são 180 crianças divididas em três dias semanais, aí o Brás colocou que não vai dar certo colocar crianças de três com outras de sete, as atividades não vão dar certo obrigatoriamente, porque dividir por idade, na minha opinião, é como eu trabalho aqui em Redenção no Pará. Aí lá em cima, o Johnny colocou que o aluno estava treinando, e aí viu que... Não, filha, não passa tão rápido. Eu estava tudo na chá. Aí que o aluno estava treinando, e que aí eu vi o pai chegando da roça, estava na hora da novela, e ele tinha que ir embora pra casa. Então, você vê que cada local, cada professor, vai enfrentar determinadas situações, totalmente diferentes umas das outras, entendeu? E isso, a gente tem que estar totalmente preparado pra trabalhar dentro de todos esses contextos, né? Aí ele foi entender que... O Johnny foi entender que às 17h30, a família senta pra assistir a novela. Pô, legal! Então, a gente tem que respeitar isso, cada família vai ter uma particularidade. Se você for privar a criança desse momento, que já é uma coisa de família, muitas vezes você vai estar desestimulando ela a treinar, a estar lá naquele momento da capoeira. Então, a nossa visão é muito importante, pessoal. Muito importante. E saber se posicionar perante aos seus empregadores é uma coisa fundamental também. A gente vai ver ao longo dessa formação a questão de fechamento de contrato, de como se trabalha por hora-aula, de como se trabalha na questão da venda de uniforme. Uma série de coisinhas que parecem pequenas, mas que quando você chega pra fechar uma parceria, se você não coloca isso pontualmente no início, depois lá na frente não dá certo, entendeu? Então, eu fico muito satisfeito de poder estar participando desse momento com vocês e vendo como é legal essa integração entre diferentes profissionais do Brasil todo pra gente chegar numa política incomum e na nossa metodologia, que seja ela a EOU, que sejam os primeiros passos, enfim, que o nome que cada um vai adequar à sua realidade, ou até mesmo essa nossa metodologia, a EOU, que ela se espalhe cada vez mais, como é importante esses nossos encontros. E como passa rápido esse tempo, né, Mestre Sueli? Como passa rápido? Você viu o tanto de coisa que a gente tem pra gente dialogar, pra gente se comunicar, pra gente poder passar as nossas experiências, poder conversar bastante sobre o quanto que é legal. Muito importante isso. E eu fico feliz de ver muita gente aí engajada nessa área, que vou te falar, essa nossa área de profissional de capoeira tá crescendo bastante, é uma área que tá... Inclusive, assim, no início, depois que a gente retornou da pandemia, muita gente retirou os esportes, né? Não sei qual é o pensamento, mas já tá retornando tudo novamente, e a capoeira é uma das mais procuradas agora, nesse atual momento. Então, a gente, quanto mais a gente se especializar, quanto mais a gente tá junto, conectado, entendeu? Lutando por uma coisa só. Você viu aí os pesquisadores. Às vezes, eles estavam sozinhos, buscando o que eles acreditavam, o que eles queriam, e deu certo. Pode criticar, mas deu certo, já deu certo. A gente aqui, a nossa formação, vou falar agora com vocês. O que que eu quero, peço pra vocês, assim, da fala do mestre Foca, que vocês hoje, a partir de hoje, né, desse primeiro momento da formação, que vocês analisem, vocês escrevam, do que que vocês viram, o que que vocês analisaram, do que vocês pensaram, do que vocês já bolaram, de algum detalhe, de alguma fala, alguma coisa, ok? No próximo, a gente vai construindo isso. No final, a gente vai pegar tudo isso, fazer um conjunto, quem sabe que a gente faz um livro? O que que vocês acham da proposta? Pode surgir um livro dessa história. Pode surgir um livro dessa história, e vocês estão fazendo parte disso. Você tá entendendo? Então, a gente tem condições, aqui tem só profissionais que eu tô vendo, ou pessoas que estão interessadas, engajadas nesse momento. Então, eu quero que vocês pesquisem algo, que vocês falam assim, não, a mestre falou que é pra eu ver se, alguma coisa aí na Intente, sobre educação, sobre capoeira, que eu vi novo, coisa nova, uma novidade, ou uma ideia, eu vi alguma coisa e vi uma ideia. O que vocês acham? Fala aí pra mim, gente. Combinado? Legal. Legal? Então, beleza, então, mestre... Vou lá pra fazer, rapidamente fazer a... Muito obrigada, viu, gente? Espero que tenham contribuído de alguma forma, tá? E pra mim, vocês contribuíram muito, 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 viu? Muito obrigada. Valeu, 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 pessoal. Eu queria agradecer aí a Mestra Sueli, a Manduca. Na realidade, dentro do conteúdo que era proposto, eu vou te falar que a gente não conseguiu abordar nenhum terço, tá? Porque foi tão interessante esse bate-papo, essa troca de ideias, que assim, poxa, dentro do plano de aula pra hoje, é o que a gente... Tá vendo? Como o plano... O plano A, muitas vezes, não dá certo, tem que vir o B, o C, o D, o E, o F, enfim, entendeu? É muito legal isso, né, Johnny? Como é o aprendizado pra todo mundo. Porque, assim, como eu te falei, falo pra vocês, a gente não tá aqui pra ensinar ninguém da aula, pelo contrário, a gente tá aqui pra aprender com vocês e passar um pouquinho da nossa experiência de sucesso, entendeu? Que, com certeza, como a Mestra Sueli pontuou, a gente pode, disso tudo, produzir até o material a nível literário, de livro mesmo, porque é muita troca de saber, gente. É muita, muita, muita troca de saber, tá? Então, hoje, nosso horário tá se esgotando, né? Vou agradecer demais a presença de cada um. Eu espero que tenha sido válida essa abordagem, né? A gente tá aqui na sexta-feira à noite podendo participar disso. É quem ama capoeira, gente. É quem ama capoeira que tá nesses momentos, entendeu? É esses que vão fazer a diferença na sociedade. Eu costumo falar o seguinte, o corda branco, o corda amarela, o cordel, sem corda, enfim, qualquer tipo de capoeira, todo mundo tem importância. Todo mundo tem importância. O aluno iniciante, ele vai ter importância, e o mestre vai ter importância. E quando junta tudo, aí que fica uma coisa linda, maravilhosa, porque se a gente não tiver que ensinar, como que nós vamos poder estar passando pra frente isso? Porque a gente não é eterno, né? E como a Mestra Sueli falou muito bem, se a gente for pegar a Mestre Bimba lá atrás, o pai da capoeira moderna, Mestre Bimba, né? Quantos não criticaram o que Mestre Bimba fez ao longo da vida? E lá atrás, quando ele foi um visionário, de estar fazendo essas modificações. E hoje, gente, vamos lá, o que nós vamos passar dentro dessa formação, se a gente for pegar os mais puristas, aqueles caras puristas mesmo, sabe? que tem que ensinar aquela coisa daquela capoeira que eu aprendi na década de 80, os mais puristas vão estranhar quando eu pegar um cavalinho de borracha e mostrar pra vocês o tanto de coisa que dá pra fazer numa aula de capoeira com um cavalinho de borracha. Falaram, não, Mestre Foca tá maluco, cavalinho de borracha dentro da aula de capoeira, mas o que é isso? Esse cara tá doido, capoeira não é isso. Pois é, eu deixo que continuem pensando dessa forma, não piso pra trás, porque eu tenho o entendimento que essa metodologia dá certo, que vai longe, que vai crescer cada vez mais. E, como a Mestra Sueli falou e a Manduca, profissionais de sucesso, gente, nós vivemos e sobrevivemos pra capoeira, muitos não vivem dela financeiramente, mas se estão aqui hoje é porque estão engajados no pensamento de progredir, de transformar a vida das pessoas, de participar ativamente do que é na formação das crianças, junto às famílias, porque se a família não acredita em você, seu trabalho vai por água abaixo. Pai vai lá, matricula, o bem mais precioso que uma família tem é o quê? Seu filho, sua filha. Então, quando um pai chega lá de mão dada com uma criança de dois, três anos de idade, chega pro Coruja, chega pro Pixote, chega pra todos que estão aqui, que trabalham com capoeira e falam, pô, tá aqui meu filho, minha filha, tô trazendo aqui porque a capoeira é uma arte maravilhosa, fui capoeirista lá atrás, gostaria muito que minha filha pudesse aprender também. Pra gente encerrar, eu passei por uma experiência muito agradável ontem, né? com a minha turma no horário das 18 horas, pensa nos moleques e na criançada furacão, furacão, furacão. Temos dois, três com algum tipo de transtorno, com ira, com os meninos que gritam, com autismo e tudo junto e misturado ali. Aí chegou um pai com uma criança nova, criança hiperativa, quatro anos de idade, uma menina. Aí a menina não queria entrar, né? Na sala, porque não me conhecia, não conhecia as outras crianças da escola, ela veio de fora da escola. E aí eu cheguei pro pai, geralmente eu não permito, tá? A presença de pais dentro da sala de aula. Alguma situação muito atípica, né? Mas inicialmente eu peço pro pai, ó, pode esperar lá fora, porque a presença do pai vai atrapalhar, né? Tira a atenção da criança, tira o foco. E assim, o pai não vai assistir uma aula de matemática, não vai assistir uma aula de português. Por que ele tem que ficar dentro da sala na aula de capoeira? Qual que é a diferença profissional? Não vejo, né? Tudo é conceito, tudo é matéria. E aí, só que aí essa criança estava tão arredia que eu falei pro pai, não, tá tranquilão. Entra aí, fica ali e vamos deixar ela interagir. Aí a menina entrou, começou a participar da aula, papapá e tal, foi fazendo a aula e tudo. E aí o pai vendo, né? A criançada fazendo uma ozona e a gente querendo controlar, botando as dinâmicas, animada. E o menino dá trabalho, o outro pega, joga a coisa na cabeça do outro, pega o tênis, vai. A minha sala, quando o pessoal chegou ontem lá, estava um vendaval. Aí, beleza. Da metade da aula pra lá, o pai saiu da sala, a menina já nem olhou mais pro pai. Continuou na aula, normalmente, tudo. Aí, no final, o pai veio pra mim e falou, poxa, Foca, que legal, né, cara? Poxa, a criançada dá um trabalho do caramba. E quando eu vi, minha filha já estava aí fazendo as atividades, você numa paciência, num amor do caramba. Eu falei, pô, paciência é o que eu mais tenho. Se você quer ensinar pras crianças e não tiver paciência, muda de profissão. Muda de profissão, entendeu? Porque a sua área não vai ser essa, definitivamente. E aí, ele saiu amarradão. Aí, eu falei pra ele, ó, traz mais uma vez, né, pra outra aula. E aí, depois, eu te dou um feedback em relação a essa questão de como ela se sentiu, de como matricular, valores, né? Porque, muitas vezes, o pai chega e quer dizer, não, quanto custa isso e aquilo? Eu falei, não, pai, calma. Traz a criança. Vamos botar ela ali, vamos ver a adaptação, vamos ver como funciona. Depois disso tudo, a gente conversa sobre questão de matrícula, de valores. Por quê? A gente pega pelo pé, galera. A criança vai, faz uma, duas aulas com você aí, fala, professor macacão é incrível. É gente fina, aquele cara, mas que cara maneiro. Pô, esse panda é um cara sensacional. Chega em casa falando de você e tudo. Na hora que você vai dar pro pai, assim, Ah, custa tanto. Aí o pai, ah, a criança já tá amando. Você acha que o pai vai deixar de colocar? Nunca. Então, tudo tá ligado. Tudo tá ligado, entendeu? A gente tem que ter essa ideia de, pô, uma coisa puxa a outra, né? E a gente trabalha pra sobreviver também. Então, é importante ter esse feeling, sabe? De dinheiro a gente fala depois. Deixa a criança se apaixonar. Depois fala pro pai que o uniforme... Depois, Saburgo, a gente fala pro pai que o uniforme custa 200 pratas. Aí o pai vai vir falando, Ah, vou fazer o quê? Vou deixar meu filho ser uniforme na capoeira? Não vou, de jeito nenhum. A sua mensalidade é quanto? Não vou falar pra não assustar. Quando você voltar, eu te falo. Deixa a criança se apaixonar primeiro. Entendeu? Então, tudo isso, galera, é estratégia, sabe? O profissional. É onde a gente também entende que aí as pessoas começam a dar valor. Tá bom? Então, de coração, muito obrigado a todos vocês. Foi fantástica essa noite de hoje. Tô aguardando ansiosamente aí a próxima sexta-feira, que será com a Nina Maia. Vai vir com muito conteúdo, massa, 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 massa. Quem gostou da nossa camisa aí, do AIOU, vamos lá, deixa eu botar aqui pra Mestra Sueli. Oi, Mestra Sueli, tá aí, Mestra Sueli. Só é mandar o tamanho, hein? Só, por favor, mandem o tamanho, tá? Pra gente. Pessoal de Brasília, a gente combina de se encontrar pra entregar. E o pessoal de outros estados, como eu falei, se encarrega aí da questão do frete, né? E a camisa, lógico, pra todos que estão participando, a camisa é um presente, né? E um gesto também de retribuição. Por vocês estarem aqui, qual o sentido seria essa formação sem a presença de vocês? Nenhuma. Vou ficar falando pro vento? Olhando pra Sueli e pra Manduca aqui, não dá. Entendeu? Então, obrigado, gente. De coração, bom final de semana. Muita capoeira aí. Muito bom Deus. Beijão. Obrigadão mesmo. Valeu. Vocês estão felizes. Valeu, galera. Salve, boa noite aí pra todos. Boa noite e até a próxima sexta. Galera, boa noite. Valeu, mestre. Valeu, valeu. Valeu, mestre. Axé. Cadê o Virimbau? Cadê o Virimbau? O Virimbau vai aparecer na formação.